Olá velho, tudo bom? Estamos aqui pra gente gravar um vídeo pra um amigo que pediu um arranjinho pro solo de introdução do da música A Vida do Policial A Vida do Policial Primeiro, eu queria mandar um abraço aos amigos, queria mandar um abraço ao Hélder Freitas Hélder Freitas, nosso violiro e cordelista lá de Caliacica lá da Serra lá de Espírito Santo muito obrigado, Hélder, recebi o seu presente da Wine muito obrigado o Hélder me mandou um vinho uma champanhe aqui da vinho branco champanhe nunca tomei essas coisas sofisticadas viu Hélder muito obrigado vou experimentar valeu, muito obrigado bom Natal pra você também e pra toda a sua família meu companheiro e fico muito agradecido e faço aqui os os agradecimentos da mulher e da Fia também por esse carinho com a gente e também o amigo Marques que tá lá viu Oi Dalim ele tá lá já foi pra Brotos tá lá na caderno mas o Marques também grande amigão companheiro todo ano manda uma cesta aí pro Curvo uma cesta de Natal muito obrigado Marques que você tenha uma boa estada aí em Brotas aí São Carlos aí visitando seus amigos e parentes Marques Camargo nosso companheirão do Rancho e ao Hélder Freitas por esse carinho né mandar um um vinho lá de longe né é um é um jeito muito boa mesmo mas a gente agradece e aos amigos que tem colaborado com a gente por nossa empreitada aí de fevereiro lá em Brasília né lá em Brasília no Luiz Rocha eu e meu amigo Saqueto agradecemos companheiro que tem nos ajudado aí com suas doações com a compra dos seus vídeos aí no preço especial e avisando que a gente continua com a nossa oferta até dia 15 do 1 então aproveita você que quer iniciar você que já iniciou pra fazer já comprar os vídeos os vídeos já pra você as aulas né aproveitar porque dia 16 já volta o preço normal a 200 reais por trimestre né não tá caro viu velho não tá caro você estudou viola por 65 reais 65 reais por mês né são um trimestre a 200 reais mas eu agradeço aos amigos pela colaboração estarei lá em em Atibaia no próximo dia 8 às 14h ponteando nossa violinha lá no revelando de Atibaia um grande abraço também Atibaia Paulinha Bipaulinha a Danila Montaigne Ruth Rubel Rafael todos os amigos o Pedro Antequera esposa Darcy todos os amigos que a gente fez lá em Atibaia que ficou no coração da gente né e a pessoal de Cabra e Uva também nosso grande abraço um bom ano a todos e estarei na festa da uva né com tocando lá na festa da uva se Deus quiser a Ruth Rubel mandou nossa proposta lá pra nós tocar lá né Ruth se der tudo certo Corvo Campeiro na festa da uva agora começo de janeiro festa da uva aqui em Jundiaí né e dia 2 estaremos gravando 2 de fevereiro 2015 gravando o programa do Luiz Rocha eu e meu amigo Saqueto e na festa eu estaremos eu e Saqueto lá fazendo a nossa apresentação lá saindo né saindo todo dia né Saqueto vamos lá então a música A Vida de um Policial Maqueiro Humana a gente vai tocar eu acho que o original é esse mas o nosso em si maior viu o homem A Vida de um Policial é bastante arriscada é uma Maqueiro Humana e fica aqui então o nosso solo vamos fazer o solo na escala duetada vertical que eu chamo de terceira escala de si maior aqui começando aqui primeiro movimento no quarto par quarto par e terceiro par abriu ainda no quarto e no terceiro par desceu fechada tudo na sétima casa terceiro segundo par abriu segundo par e terceiro segundo par e terceiro desceu pro primeiro e segundo pulou aberto e fechou no oitavo movimento então tá bom velho escala encalinha simples escala de si maior vertical terceira escala pra aqueles que já sabem fazer assim um dois três quatro cinco seis sete nove então ela começa lá voltando do oitavo movimento duas batidas no oitavo movimento uma no sétimo uma no sexto subiu pro quinto movimento e foi pro quarto movimento essa primeira parte vamos fazer no tempo treina bastante esse primeiro movimento viu velho agora o segundo a segunda frase musical dela ela vai pro quarto perdão pro quinto movimento bate uma vez bate uma vez no sexto movimento vem pro terceiro movimento bate duas vezes vai pro quarto movimento e vai pro quinto movimento da escala então agora colocando o segundo e o primeiro movimento primeiro e segunda frase do solo mais mais uma vez mais lento movimento Terceiro e última frase musical do quinto movimento, eu bato uma vez no quinto e pulo para o oitavo e daí eu volto a escala inteiro, tudo com um movimento, ó, sétimo, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro movimento, esse primeiro eu posso fazer com a pestana, batendo só quando eu chegar o segundo e o terceiro par, ou o terceiro e o quarto par, perdão, na casa, com a pestana, na casa sete e depois eu vou fazer um arpejo nesse acorde aqui, ó, tocar o terceiro, o segundo e o primeiro par, então ficou assim, na primeira, no primeiro solo de introdução ele faz isso duas vezes para entrar na música, depois, entre as estrofes ele faz isso somente uma vez, aí vai para o Fá sustenido com sétimo e volta para o 5 e começa a cantoria, tá? Fazer bem devagarzinho então, as três frases musicais. E aí A vida de um policial Agora ouça bastante original, procure treinar bastante, né, você que me pediu esse solo, procure treinar bastante, deixar numa velocidade próxima, né, do original, que tá mais ou menos assim. A vida de um policial Ok? Então fica aí pra você, meu amigo, meu amigo, minha amiga, tem muitas violeiras que nos acompanham também. Fica aqui então, a dica do corvo, pra você tocar o solinho e a música A vida de um policial, do Tião Carreiro. Um abraço, fique com Deus, a gente vai se falando.